A Polícia Civil de Bacabal cumpriu já no início da noite desta terça-feira aqui na cidade um mandado de prisão contra um homem que estava foragido da justiça desde a saídinha temporária de Páscoa deste ano. Tiago Souza Rodrigues tem 27 anos e saiu da cadeia em março deste ano na saídinha de Páscoa. Ele não retornou como muitos presos fazem. Por conta disso, a justiça do Maranhão expediu o mandado de prisão contra ele. Tiago Rodrigues responde por 157, roubo à mão armada. O Tiago foi preso pelos investigadores da Polícia Civil de Bacabal no bairro Novo Bacabal e agora vai ser levado, encaminhado para o presídio. Para você, uma ótima noite. Quer saber da verdade? Vem para acontece.news.